Não, deixa eu só terminar o raciocínio, então Termina o raciocínio, foi mal, mano Calma, pega um gelinho pra mim que eu vou tomar uma risca Mano, eu acho que... Sensacional, velho Não, não vou pro hospital, meu trota E mano, eu lembro que foi um parto depois Porque tipo, novela de época Você tem que botar uma armadura antes de botar a roupa Você tem que botar tipo, meia fina Aí você bota uma blusinha, aí você bota um sutiã Aí você bota um shorts pra prender o... O microfone Aí em cima do shorts você bota... É lá pelado que você fica? É, você fica com aquela pelinha aqui Creda, eu achei que era microfone aquele de segurar o pau Mas deve ter também, não? Tem tipo quando é cena interna Ah, tá Caralho Ah, tá Eu imaginei isso Eu achei que ele ficava menos natural a lapelada Mas fica bom então Ah, é que a lapela pica Funciona muito, funciona muito Mas você fica com o negocinho do lapela preso em você também? Então, é que tem uma faixa que você Tipo, você pega a faixa e você bota como se fosse uma cinta-liga Sei E aí dentro dela tem um... Um bolsinho Aí você vai tudo por dentro assim, os fiozinhos É, do fio corre tudo por dentro assim Sim, e aí prende aqui na golinha É tipo aquela porchete do BBB que fica o... Sabe aquela? Só que bem mais discreto Ah, tá, sim É que eles ficam tipo com coxa do airbag Mas acho que a do Big Brother monitora batimento, pressão Pra ver se os caras tão bem na cabeça, né? Então acho que deve ser mais... E aí tipo, ainda todo dia tinha que usar saltinho, tá ligado? Porque era novela de época Então as mina tudo usava tênis de salto E força mais o joelho? Não, mano É que eu tinha ralado a testa do pé também Ah, e o salto ficava pegando aqui na cabecinha do outro pé Na cabecinha ali Ai E doeu pra caralho Mas foi bom porque tipo, não eram cenas que eu tinha que andar muito nem nada do tipo Era desconfortável o figurino? Não, é tipo... É porque eu gosto de ficar com o mínimo possível, tá ligado? Sempre uso umas calças puta larga e uma brusa, tá ligado? Sem nada Fica confortável, foda-se E aí tipo, eu tinha que botar a meia fina Aí tinha que botar a calcinha Aí tinha que botar o shorts Aí tinha que botar o negócio na perna Aí tinha que botar o sutiã Tudo que eles dão pra ser Você é besta E quando ia gravar a cena externa no calorão? Ah, tinha que colocar também... Isso era foda também, mas safe Tinha que botar também um negócio que puxava pra cintura ficar mais... Mais fina? É tipo... Como é que é o nome disso aí? Cintaralho? Espartilho Espartilho Não, era espartilho Era só uma cinta, tá ligado? Corpete É, uma cinta Cinta de elástico mesmo Aí tinha isso Então era tipo... Era desconfortável no geral Mas não era nada que incomodava Mas que época que a novela passava? Começou nos anos 20 Aí tiveram uma fase dos anos 30 Que era a maior parte da novela Época dos Peaky Blinders E aí o último episódio é os anos 40 Entendi E ela casou Eu casei Casou? Eu engravidei Teve filho? Engravidei Engravidei E como é que fez a barriga? Foi tipo... Mano, foi um sentimento muito bizarro Porque tipo, eles tinham várias barrigas E aí eles chegaram tipo Ah, hoje é só prova de barriga Aí eu... Tá, como é que é isso? Aí eles não Ficam apelada aí Você chega bem antes É E aí eu lembro que tipo Botaram uma barriga em mim Aí falaram Ah, essa tá bem bonita E aí na hora que botaram a segunda Tipo, falaram Mano, é essa barriga Se você ficasse grávida Com certeza seria assim Quantos meses mais ou menos na barriga? Uns 5 Ah, já tá legal Mas o que que é? É tipo uma almofada? Uhum É tipo uma cinta Prende nas costas Prende aqui na bunda Meio na bunda É, é tipo uma cinta assim É que você prende assim E aí mano Eu lembro que foi um sentimento Muito bizarro De tipo E o umbigo é feio Assim pra fora Tá ligado? Eu fiquei assim no espelho Caralho, já pensou Se acontece mesmo, né? Vixe E aí eu lembro que Depois que eu botei a roupa Ficou mais estranho ainda Aí elas Ai, passa a mão na barriga Pra gente ver como é que vai ficar E eu tipo Tá chutando Tava esquisito pra caramba Depois eu te mostro Tá bom Tá bom Tava esquisito pra caramba Obrigado.